A pedra fundamental da construção do novo templo da comunidade Santo Antônio do bairro Planalto foi lançada no último sábado. Um grande marco para os membros da igreja. Nossa igreja é uma igreja muito pequenininha, a gente vem trabalhando há três anos para acontecer esse momento. E aí agora, graças a Deus, está acontecendo esse momento. E com todas essas lideranças antigas, o fundamento da comunidade, cabe a nós que estamos no comando fazer o melhor para acolher melhor as pessoas e dar um conforto melhor para os nossos cristãos. Então estamos aí lançando essa pedra fundamental hoje e vamos começar essa obra. Não sei quando vamos terminar, Deus é que sabe, mas Deus proverá. E vamos contar com a colaboração de todos, os membros da comunidade, das pessoas. Hoje mesmo foi lançada uma rifa aqui para ajudar nesses custos dessa obra, em prol da construção. Vamos ter que trabalhar muito essa campanha de almoço, venda de churrascos, ter binguinho, então haja dinheiro para fazer isso, mas não vamos desanimar, vamos encarar. Um café da manhã foi oferecido nesse lançamento e contou com a presença do pároco Frei Cleitimar Vilela. Essa pedra é simbólica, na verdade são objetos que fazem parte da história da comunidade, que são colocados na base, lá no fundo, que são enterrados lá no fundo da base da construção da comunidade. Aqui nós pegamos objetos que lembram os primeiros fundadores, então objetos pessoais, familiares dos primeiros fundadores, e também colocamos algumas imagens sacras dentro de uma caixa e colocamos, enterramos lá, simbolizando essa pedra fundamental, essa base primeira da comunidade. E num momento tão importante como esse, foram convidados a compartilhar da alegria e do progresso os pioneiros da comunidade. Eu fazia parte da matriz e fui convidada para participar aqui, tanto que as celebrações eram feitas numa casa, antes da construção da comunidade. Aí continuei aqui, fui catequista aqui, já fiz leitura de salmos, e fui também coordenadora de catequista. Eu estou caminhando e eu adoro essa comunidade, não fico sem... Ah, não fico. Já tem em média quantos anos que a senhora participa? Uns 27 anos por aí. Bastante tempo. É. 27. E hoje aqui é uma conquista para vocês, né? Para mim, é. Eu acho assim que... Eu acho muito minha essa comunidade. Muito minha. E é assim, um espaço muito bom, muito bonito para o bairro. Muito valioso. Eu comecei a frequentar em 89. Aí, de 89 até 95, eu participei dessa comunidade aqui. Sou um dos pioneiros, e graças a Deus, essa caminhada não para, não. E eu lembro um fato que aconteceu, né? Quando, na primeira igreja, surgiu um vendaval aqui, só estava coberto, tudo feito, o vendaval primeiro jogou longe, lá no meio da rua. Vamos nós começar tudo de novo. Foi um dos acontecimentos daqueles anos, dos anos 90. Foi em 92, por aí, mais ou menos, que deu esse vendaval, né? Arrancou tudo, o telhado jogou fora. Foi preciso começar tudo de novo. Aí, vai fazer campanha, fazer festinha, fazer arrecadar fundo para poder começar de novo a cobertura, né? Aqui foi cinco anos seguido sem parar. E o senhor está feliz com essa construção, com essa inauguração aqui hoje? É um orgulho, é uma satisfação imersa de ser convidado para participar desse evento como hoje aqui. Foi a dona Eva que me convidou e eu estou aqui por isso. É uma satisfação imensa de ter esse privilégio de estar aqui no meio dessa comunidade aqui.